Um ator da Marvel foi acusado de assédio e não, você não clicou no Hyperdrive antigo não. Essa mesma notícia tá se repetindo, só que dessa vez com outro ator. Bom, se você tava esperando uma notícia alto astral por aqui, infelizmente hoje não vai ser esse dia, né? Nesse final de semana, o Tenok Huerta, ator que interpretou o namoro em Pantera Negra Alcântara pra sempre, foi acusado de assédio sexual. Quem postou a denúncia foi a musicista e ativista mexicana Maria Helena Rios, nas suas redes sociais, depois de ter deixado o grupo antirracista Poder Prieto, do qual o Huerta também faz parte. Segundo a Rios, a organização tava protegendo o ator, mesmo sabendo desse ocorrido. Ela postou o seguinte, abre aspas aí, Deixei muito claro a minha saída dessa seita que protege o violentador e predador sexual Tenok Huerta, que não publicariam nada de mim, mas eles foram atrás de mim pra evitar escândalos por conta do seu filme da Marvel. É muito difícil falar de abuso emocional e de poder de um predador sexual que é amado no mundo por interpretar um personagem de um filme, como é o caso do Tenok Huerta. Aparentemente encantador, a grande característica de um narcisista mais uma boa dose de vitimização. Bom, pra contextualizar melhor quem é a Rios, ela começou a trabalhar como ativista depois que foi vítima de um ataque planejado por um ex-namorado, que contratou dois homens pra jogarem ácido na cara dela em 2019. Ela passou seis meses internada pra se recuperar das queimaduras no rosto e depois disso virou uma figura conhecida no assunto de violência contra a mulher. E aí também entrou no poder prieto. Ela não deu detalhes sobre o que aconteceu e também não ficou claro se ela vai fazer alguma acusação formal através da polícia e tudo mais, né? Tem um tweet que ela responde porque não denunciou antes, em que ela dá a entender que ela não acredita que esse caminho da justiça vá dar em lugar nenhum. Nas palavras dela, abre aspas, Dizem isso aqueles que vivem em um país machista onde a justiça é inatingível, onde quase te matam e mesmo assim não acreditam em você, ou a justiça não chega, fecha aspas. Bom, se você tá curioso com o outro lado da história, hoje mesmo o próprio Tenok Huerta fez um post e rebateu as acusações dizendo que essas alegações da ativista eram completamente infundadas. Nos stories, ele escreveu o seguinte, abre aspas, Há um ano, namorei a Helena por vários meses. Foi totalmente consensual o tempo todo, como inúmeras outras pessoas podem atestar. E ao longo desse período, foi um relacionamento amoroso, afetuoso e mutuamente solidário. No entanto, depois que terminou, Helena começou a distorcer as nossas interações, tanto em particular, quanto na frente de grupos de amigos em comum. Como resultado, alguns meses atrás, contratei uma equipe jurídica para tomar as medidas apropriadas para proteger a minha reputação e refutar essas acusações irresponsáveis e falsas que podem causar grande prejuízo e dano. Sei que estou longe de ser uma pessoa perfeita, mas essas acusações são simplesmente falsas. E embora eu sempre trabalhe para melhorar a mim mesmo, preciso contestar alegações que são falsas e ofensivas. Bom, agora que você já sabe dessa outra notícia, é bom a gente relembrar que essa não é a primeira vez que um ator da Marvel se envolve em uma grande polêmica. Faz pouco mais de dois meses que aconteceu um caso parecido com o Jonathan Majors, que é simplesmente o cara que interpreta o Kang, o grande vilão do futuro da Marvel. Bom, a acusação do Majors foi de estrangulamento, agressão e assédio a uma mulher. Ó, e não para por aí, viu? Em 2019 foi a vez do Jeremy Renner, que foi acusado pela ex-esposa, de ter agredido e ameaçado uma tala. A gente chegou a ouvir alguns rumores de que o Jonathan Majors ia ser substituído, que ia rolar um request pro personagem dele, né? Que é tão importante agora, que é o Ken Conquistador. Já no caso do Jeremy Renner e as suas acusações em 2019, também muito sérias, a gente não ouviu falar sobre request. Inclusive, isso aconteceu em 2019 e em 2021 ele ganhou uma série, né? Do Gavião Arqueiro no Disney+. Então, assim, dois pesos e duas medidas pra casos igualmente sérios, né? Bom, e agora esse caso aí com o Tenóquio Huerta, outro ator que tá interpretando um personagem de grande importância pro futuro do MCU, né? Pô, a invasão secreta tá vindo aí, muita participação do Namor, nas histórias em quadrinho, que poderiam se expandir também pro cinema. E fica a pergunta, né? O que será que vai acontecer? Será que a Marvel também vai tomar esse tipo de medida e talvez reescalar o personagem? Ou não vai fazer isso, como foi o caso do Jeremy Renner? Fica aí o questionamento do que você acha que pode acontecer? Qual posição vocês acham que a Marvel vai tomar nesse caso? Bom, pessoalmente, acho bastante difícil a gente entender ou prever o que a empresa pode fazer em relação a esses casos, né? Vale, inclusive, a gente lembrar de um outro caso, dessa vez, com o James Gunn, que resgataram lá uns tweets dele com alguns comentários sobre pedofilia e tudo mais, e imediatamente a empresa demitiu o cara. Só que logo depois voltou atrás e recontratou ele, muita gente saiu em defesa. Deu pra ver que o RH da Disney e da Marvel é bastante confuso, né? E eles mesmos ficam meio perdidos em relação ao que fazer nesses casos, porque realmente deve ser bastante difícil pra eles enquanto empresa. É horroroso que essas coisas aconteçam. Se nem eles sabem, como é que a gente vai prever? Bom, além desses aí, tiveram vários outros casos moralmente problemáticos, né? Tanto em filmes, séries, livros e vários conteúdos da cultura pop que a gente tanto ama. E fica aí, mais uma vez, esse grande questionamento, né? Como separar o autor da sua obra, né? Como a gente faz com essas situações. Espero que eles resolvam isso tudo. Acho que eles estão com mais preocupação em relação a isso do que a gente que tá só esperando o desenrolar. Mas, ó, prometo que quarta-feira, dia do meu aniversário, trarei notícias melhores. Vamos combinar? Dá o dedinho aqui, só na câmera. Ó, isso é um compromisso. Esse dedo simbólico significa vocês. E, ó, se comportem nos comentários, o vídeo aqui não é bagunça, não. Parou, hein?